Reuniões em São Carlos e Fiscalização Integrada são os destaques do Cresce Informa, que começa agora. Cresce São Paulo e Grupo de Fiscalização Integrada realizam blitzes. No dia 7 de junho, foram realizadas novas ações em combate a loteamentos irregulares pelo Cresce São Paulo, em parceria com o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto do Tietê, representantes de várias prefeituras, Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente e CETESB. Desta vez, as operações ocorreram nos municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim. Segundo o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Vianna Neto, o objetivo da fiscalização integrada é combater as negociações dos loteamentos irregulares. Os resultados têm sido satisfatórios e o efeito educativo também tem sido positivo. Em Salesópolis, a operação ocorreu na estrada do Aterrado e em Biritiba Mirim, na estrada Barragem de Ponte Nova. Essas regiões são consideradas áreas de proteção dos mananciais e possuem regras específicas para a ocupação. É necessário obter autorização para construir, mas muitas pessoas não estão cumprindo essas normas. Portanto, é essencial realizar um monitoramento constante para garantir o cumprimento das regras. Dessa vez, nós viemos fazer aqui só os embargos de algumas construções de loteamento irregular. As casas já estão praticamente quase todas já construídas. Enfim, já é caracterizada uma comunidade de vulnerabilidade social. Até conversamos com a prefeitura. A própria prefeitura também não tinha conhecimento que pertencia a Biritiba Mirim, a esta região. E nós aqui, como participantes desse trabalho, também identificamos. Tem uma placa de um possível pseudo-corretor comercializando o lote. A gente já fez a fotografia e vamos fazer esse levantamento e tentar eliminar essas ações irregulares no nosso mercado. Aqui é uma área de parcelamento irregular de solo, em área de produção de água, em área de proteção aos mananciais. E a área que produz água para abastecer tudo para a região metropolitana de São Paulo. Cerca de um quilômetro aqui para frente é a barragem de Ponte Nova, é a crista da barragem de Ponte Nova. Uma das primeiras barragens aqui de acumulação de água para abastecimento. Então, nós vemos aqui algumas casas. Aqui é um misto, né? Algumas casas são segunda residência, outras casas são moradores locais. Mas, de qualquer forma, é uma ocupação urbana em terreno rural, em área rural. E com lotes, ainda que fosse urbano, os lotes não atendem ao que a legislação exige. Ou também o mínimo da legislação. Onde tem gente, eles estão sendo notificados. E onde não tem, a gente vai colocando as plaquinhas de embargo com telefone de contato para eles entrarem em contato com a prefeitura. É importante a pessoa que é notificada comparecer ao órgão municipal para verificar o que está acontecendo e verificar se é possível ou não de regularização. A princípio, não é. Hoje é a primeira ação que nós estamos fazendo nesse local, na beira da barragem Ponte Nova, que é o sistema de abastecimento de água da região metropolitana. E a gente espera que a população colabore com a gente para a gente tentar organizar isso aqui e evitar maiores transtornos ambientais. Esgotamento sanitário deficiente, sistema de captação de água deficiente, até indícios de erosão nas próprias vias, sem controle, não tem sistema de drenagem. Isso tudo prejudica tanto a população quanto o meio ambiente em si. Antes de comprar um imóvel, é importante buscar a ajuda de um corretor de imóveis ou uma imobiliária. E no site do Cresce São Paulo, você pode verificar se esses profissionais estão registrados. Membros do Cresce São Paulo se reúnem em São Carlos. O Cresce São Paulo realizou a segunda sessão do Encontro Estadual de Instruções Técnicas para os grupos de trabalho na cidade de São Carlos. O ponto de encontro foi escolhido estrategicamente por estar equidistante das demais delegacias regionais do Conselho. Nessa etapa, a pauta foi direcionada aos grupos de trabalho social, mulher corretora e loteamentos, dando continuidade ao trabalho iniciado há duas semanas com membros da Cefisp e divulgação e pesquisa, contando com participantes de todo o Estado. No encontro, os grupos de trabalho social e mulher corretora compartilharam as principais campanhas sociais realizadas entre 2022 e 2023, além de refletirem sobre o papel da mulher no mercado imobiliário. Na sequência, o grupo de loteamentos assistiu a uma apresentação sobre parcelamento de solo e a importância da intermediação de loteamentos, com atenção especial para áreas de preservação ambiental. Os participantes também receberam instruções sobre o aplicativo Visita Segura e tiveram a oportunidade de conhecer as novas funcionalidades do app Crescisp, apresentadas pelo desenvolvedor do programa. Ao todo, as duas reuniões contaram com a presença de 222 participantes, sendo 33 da mulher corretora, 45 do trabalho social, 30 de loteamentos, 24 da Cefisp, 38 de divulgação e pesquisa, além de 52 conselheiros e delegados. O presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Vianna Neto, destacou a importância desses encontros presenciais após três anos de pandemia, ressaltando que eles proporcionam uma experiência única e são momentos ímpares para a reciclagem de conhecimentos. Além disso, estão previstas futuras reuniões com a Coapim, Jucon e Grupo de Informática. Veja agora no Cresce Informa os números da fiscalização do mês de maio. As blitzes do Departamento de Fiscalização do Conselho continuam intensas em escritórios, imobiliárias e plantões de venda de todo o Estado de São Paulo. A superintendência do Cresce divulgou os números obtidos com esse trabalho no mês de maio, demonstrando o empenho dos analistas de conformidade em orientar e disciplinar o exercício da profissão. Foram 9.529 autos de constatação emitidos em 4.449 diligências realizadas. Com isso, os analistas emitiram 801 autos de infração e 1.562 notificações após detectarem irregularidades nas visitas e 176 pessoas foram autuadas pelo exercício ilegal da profissão. Em maio, a equipe do Cresce esteve atenta também aos plantões de vendas. 361 deles receberam os analistas de conformidade do Cresce de São Paulo. Sempre à disposição, em maio, o Cresce atendeu à solicitação e participou de mais duas operações realizadas pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB e o CREIA. Além disso, os analistas atenderam a 716 solicitações para fiscalização em um total de 221 cidades do Estado de São Paulo. Quero lembrar a toda a população de São Paulo que as denúncias são extremamente importantes. Se você tiver qualquer suspeita de irregularidades em plantões de vendas imobiliárias ou pseudo-corretores, agindo ilegalmente, denuncie pelo site do Conselho, que é o crescesp.gov.br. O Cresce tem convênio com a Clínica Zanelo. Veja as condições. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há tabela de valores para procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Confira todas as informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde na cidade de Piracicaba. Conheça o serviço em clinicazanelo.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! A gente se vê na próxima semana.